Música Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre a atuação do Oficial de Justiça. Desde 2015, a data 25 de março é marcada como o dia nacional do Oficial de Justiça. Essa atividade é realizada nos tribunais por servidor concursado de nível superior e encarregado de dar cumprimento às ordens judiciais determinadas pelos juízes. Apesar de ser uma função essencial à prestação jurisdicional, a profissão de Oficial de Justiça enfrenta grandes desafios e a necessidade de valorização do cargo. E para falar mais sobre o assunto, estão com a gente aqui no estúdio o Juiz do Trabalho, Mauro Evas Falcão Carneiro e o Oficial de Justiça, Coordenador da Central de Mandados do Fórum Altranunes, Marcelo Câmara Benevides. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. O meu nome é Tassígio Monteiro de Vasconcelos. Eu sou Oficial de Justiça aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região há 23 anos. O nosso cargo de Oficial de Justiça aqui no Regional é privativo de bacharel em Direito. Nós cumprimos ordens judiciais, que são emanadas pelas autoridades judiciárias, os juízes, os desembargadores, e damos cumprimento a essas ordens judiciais. Parte do nosso trabalho eu realizo aqui na Central de Mandados, utilizando o sistema do PJE e elaboramos as certidões decorrente das diligências externas que realizamos e devolvemos, recebemos os mandados e devolvemos aqueles mandados que já cumprimos. A cada seis meses nós temos um sorteio. Atualmente, ele está sendo realizado através de um sistema, inclusive, similar ao da Mega Sena. É feito através do Globo e com cada oficial tendo um número. Dá exatamente um aspecto democrático. Fiquei satisfeito. Eu fiquei naquela região onde eu já estou atualmente, que é a região do centro. Nós estamos indo agora para uma diligência no bairro centro, na rua Gonçalves Ledo. Um mandado de notificação de audiência, para uma empresa poder comparecer e fazer sua defesa aqui na audiência inaugural. Os tipos de diligências mais comuns que nós, oficiais de justiça, cumprimos, são mandados de notificação de audiência, mandados de penhora e mandados também de remoção. Geralmente, quando nós recebemos um mandado de penhora, normalmente ele já vem com a determinação para a gente fazer a remoção daqueles bens que são penhorados. Geralmente, a parte destinatária do mandado, a parte executada, ela tende a nos receber com uma certa resistência. Mas a gente vai procurando, através de uma escuta ativa, tentando amenizar, às vezes, aquela ira da pessoa. Mesmo na fase de execução, ela ainda terá a oportunidade de buscar uma solução. Já cumpri alguns mandados que exigiram a força policial. A nossa equipe de oficiais de justiça sempre procura formar comissões e levar as dificuldades para o nosso Tribunal Regional do Trabalho, aqui da Sétima Região. E é importante a gente dizer que o Tribunal, ele busca sempre estar acessível. Nos últimos anos, a violência em si, na nossa cidade, aumentou. Comparando-se com colegas que trabalham na periferia, bairros como Parangaba, Bom Jardim, Alto Alegre, Jardim Jatobá, Pirambu, Vila Velha, Conjunto Ceará, Canidezinho. Eu posso dizer que trabalho numa região que tem menos riscos. Eu já trabalhei em todas as regiões da periferia. Eu posso até relatar um caso onde eu estava numa diligência cumprindo um mandado de penhora e remoção no bairro Serrinha. Quando, na oportunidade, o mandado era para fazer a penhora e remoção, eu fiz a penhora. Quando foi para proceder a remoção, simplesmente eu fiquei assim assustado quando vi o proprietário do estabelecimento comercial pegando uma barra de ferro e se dirigindo até a moto que eu havia apenhorado e quebrando os faróis da moto. Diante dessa situação, eu procurei manter a tranquilidade e explicar para ele que ali nós somos apenas... estamos cumprindo uma ordem superior e que nós somos um pai de família tanto quanto ele. Diante de uma situação dessa que você localiza na diligência que os bens existentes naquela microempresa são bens essenciais ao funcionamento dela e se você fizer a penhora, você vai provocar o fechamento daquela empresa e inclusive fazer com que aquela empresa demita os funcionários que estão trabalhando naquele momento, a gente procura comunicar ao juiz, através da certidão, informando a situação real para o magistrado de que os bens que estão ali são bens essenciais ao funcionamento da empresa. E aí aguardamos a decisão do magistrado. Marcelo, explica para a gente então qual é a função do oficial de justiça, quais as atribuições desse profissional. Oi Camila, primeiro prazer estar aqui falando sobre os oficiais de justiça. Em complemento à introdução que você fez, eu queria ressaltar que os oficiais no âmbito federal, isso envolve a justiça do trabalho e justiça federal, são necessariamente formados em direito. Então, são... mas na prática, os oficiais do TRT não só são formados em direito, eles têm pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, então são oficiais altamente capacitados para exercer suas atribuições. E a função do oficial de justiça envolve a execução de ordens judiciais, eminentemente no ambiente externo. Então, são ordens de comunicação processual, seja notificação de audiência, citação para pagamento da execução, seja intimação de testemunha, atos de constrição judicial de bens na execução, que é o que a gente chama de arresto, penhora, avaliação, remoção de bens, faz condução de testemunha, emissão na posse de imóveis, obtenção de documentos, busca a apreensão de carteira de trabalho, busca a apreensão até mesmo de processo físico, quando, por exemplo, um advogado faz carga do processo, não devolve em tempo hábil. Então, as funções do oficial são as mais diversas. O Código de Processo Civil ainda trouxe uma novidade em relação a essas atribuições do oficial de justiça, o qual deve hoje, quando há uma proposta de acordo realizada pela parte, no momento de um diligência do oficial de justiça, ele deve trazer essa proposta para o juiz, para que faça a análise dessa proposta também. Doutor Mauro, explica para a gente o que é esse documento, o mandado judicial. O mandado judicial, e aí, de início, é bom que se frise, que a nomenclatura correta é mandado e não mandato, muita gente confunde, é importante que se esclareça. O mandado é uma ordem, e, portanto, é um documento público no qual está literalizada, textualizada a ordem judicial, que será objeto de cumprimento. Como o Bacelo bem mencionou, a natureza dessa ordem é bastante variada e cumpre as mais diversas finalidades. O oficial de justiça, ele pode realizar algum ato sem o mandado? Em regra, a atuação do oficial de justiça, ela se pauta com a premissa básica, que é a ordem judicial, literalizada e escrita. Entretanto, há que se mencionar a previsão legal prevista na Lei dos Juizados Especiais, embora não seja uma prática corriqueira, há uma previsão legal que permite, em situações excepcionais, o juiz dar uma ordem verbal ao oficial de justiça, de maneira que ele cumpra sem o documento expresso, sem o documento impresso, melhor dizendo. Então, em algumas hipóteses, a lei prevê a possibilidade da ordem judicial ser verbalizada, mas a atuação do oficial de justiça, obviamente, sempre deve ter como premissa a ordem judicial. Marcelo, e como é que as pessoas podem identificar esse profissional, quando recebem um oficial de justiça em casa? Bem, o oficial de justiça obrigatoriamente tem que portar sua identidade funcional. Se tiver qualquer dúvida em relação a isso, a pessoa que está sendo o destinatário da ordem tem que pedir para verificar a identidade funcional do oficial, e a gente recomenda também o uso do crachá. Alguns usam, outros não, mas a gente recomenda também esse uso complementar do crachá de identificação. Em caso de alguma dúvida, se a pessoa tem alguma dúvida sobre a documentação daquele oficial, ela pode consultar em algum local? Sim, se for em Fortaleza, ela pode ligar para a central de mandados, da qual sou o diretor, os números são 3308-5919 e 3308-5967, e se for em varas do interior, ou região metropolitana, ela liga para a respectiva vara, responsável pelo mandado. O oficial, ele é representante de uma parte ou não? O oficial de justiça, ele não representa a parte. Ele, como o próprio nome diz, ele representa a justiça. Ele é o que a gente chama, no jargão jurídico, de longa-manos do juiz. Se você imaginar um organismo, o juiz é a cabeça, a cabeça do organismo, e o oficial à mão, é o juiz se fazendo presente naquela diligência. Doutor Mauro, e nesse período, nessa época de virtualização dos processos, a gente, entendendo aí o universo digital, o universo online, como é que fica a atuação desse profissional, do oficial de justiça? Olha, Camila, embora realmente haja uma evolução, consideravam o que diz respeito à digitalização e à prática de atos eletrônicos, é sabido também que muitos atos não podem ser simplesmente executados internamente. Então, a função do oficial ainda continua e provavelmente continuará sendo indispensável, porque é o responsável por materializar as decisões do juiz. E um exemplo claro e bastante visível para todos nós é, por exemplo, a remoção de um veículo. Então, por mais que as técnicas de investigação patrimonial tenham evoluído, uma remoção de um veículo como esse e a penhora efetivamente, passam indispensávelmente pela atuação do oficial de justiça. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre a atividade do oficial de justiça. Marcelo, como é que funciona a distribuição dos mandados na central de mandados? Certo. A distribuição dos mandados, ela ocorre, primeiramente, de forma automática. Então, a partir do momento que um servidor de vara ele confecciona o mandado, ele automaticamente é distribuído para um oficial de justiça. E essa distribuição, qual critério? É por lotação por bairros. Então, os oficiais são divididos em bairros para otimizar o trabalho, racionalizar o trabalho e, a partir do momento que é feito o mandado e já é distribuído, sem ter intermediação interna, que antes do processo eletrônico, o processo físico acontecia e acabava atrasando a distribuição dessa ordem. Então, o processo eletrônico também ajudou aí nesse trabalho? A celeridade aumentou muito com o processo eletrônico em relação aos mandados judiciais. Como é que está a situação hoje dos oficiais de justiça na questão de números, na questão de chegar até o interior, a atuação desses profissionais aqui no Estado? Hoje a gente tem um número satisfatório de profissionais para atender a demanda? Olha, Camila, a quantitativa total de oficiais de justiça no TRT Ceará é de 73 oficiais ativos, sendo 44 oficiais na central de mandados, a maioria na central de mandados de Fortaleza, pela demanda alta da capital e o restante no interior e região metropolitana. Infelizmente, o quantitativo não é suficiente para atender a demanda, que é muito grande, apesar do grande esforço dos oficiais de justiça em atender e é reconhecido isso pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, inclusive na correção que teve no TRT em 2018, atestou o déficit de servidores oficiais de justiça no órgão. A gente está falando aí de déficit de quantitativo de profissionais, mas hoje quais são os principais desafios dos oficiais de justiça que a gente pode alingar, as principais dificuldades para exercer a atividade no dia a dia? Olha, Camila, embora atualmente não esteja mais ocupando o cargo de oficial de justiça, o qual eu tive a honra de atuar por alguns anos aqui na sétima região, sem dúvida eu acho que os maiores desafios do oficial de justiça são a questão da violência urbana. Todos nós estamos, de certa forma, alcançados por esse problema, mas o oficial de justiça, em razão da natureza das suas atividades, eminentemente externas, muito mais. Então, acho que essa questão talvez seja o que mais atormenta e preocupa os oficiais de justiça, imagino eu. Marcelo, que acompanha o dia a dia lá na Central, né? Exatamente, queria complementar só o que o Tom Mauro falou muito bem, a violência urbana sempre foi um constante na vida dos oficiais de justiça, infelizmente vem se agravando, não teve um melhor ainda nesse quadro, e o oficial sofre essa hostilidade, tanto do ambiente em si da cidade, por exemplo, o local de cumprimento da diligência, o bairro de cumprimento, como do próprio executado. Às vezes pode ser do executado, que pode ameaçar o oficial físico ou verbalmente, inclusive já tivemos casos como esse, como pode ser, não tem nada a ver com o processo, mas do local em que aquele executado mora, do local em que aquela pessoa deve ser encontrada, e aquela localidade apresenta um perigo para o oficial, e infelizmente é um problema enfrentado, tanto pelos oficiais de Fortaleza, como os oficiais também do interior enfrentam essa problemática. Existe algum reforço de segurança, algo nesse sentido para tentar amenizar essa situação dos oficiais? Olha, pelo menos em relação aos oficiais da capital, a gente tem um acesso mais fácil ao setor de segurança, que vem se esforçando bastante para fazer frente à demanda dos oficiais de justiça, e a gente vem trabalhando em outras frentes, como o uso de aplicativos de geolocalização, o tribunal também autorizou o uso de coletes à prova de bala pelos oficiais de justiça em diligências específicas, a gente pode requisitar o auxílio da Polícia Federal para o cumprimento de diligências, então há várias formas de minimizar esses riscos, não excluí-los, não anulá-los, mas minimizar esse problema dos oficiais de justiça. Em caso de desacato, por exemplo, por parte da pessoa que vai receber o mandado, que o oficial vai lá visitar, em caso, enfim, de destrato, algo nesse sentido, ela pode sofrer alguma punição, que é importante até a gente falar para as pessoas saberem, se receber um oficinal, saber tratar, né? Exato, não. O oficial de justiça, no cumprimento da diligência, ele representa o poder judiciário. Como o Marcelo bem falou, é o longa-manos, né? As mãos do juiz que está executando aquela tarefa que é cumprir e materializar a ordem judicial. E, obviamente, deve ser tratado com respeito, com zelo, com lealdade, pela parte que é destinatária do mandado. E se esse é, eventualmente, destratá-lo ou desacatá-lo, ou estiver praticando algum crime, obviamente o oficial, por ter poder de polícia, ele pode sim realizar a prisão e requisitar o auxílio da Força Policial para concretizar isso. Embora não seja uma coisa corriqueira, até pela dificuldade em requisitar o reforço policial, obviamente a polícia também tem suas limitações, é algo possível e, eventualmente, acaba acontecendo. Hoje, qual é a principal, quais as principais demandas dos oficiais de justiça dentro da justiça do trabalho? Olha, as principais demandas envolvem a redução dos riscos externos, não a tarefa fácil para a administração, porque ela não controla o ambiente externo, mas ela vem atuando de diversas formas para reduzir. Como, por exemplo, hoje o oficial de justiça, ele está autorizado a devolver o mandado sem cumprimento se ele verificar que há um risco à sua incolumidade. Então, se aquele local é conhecido por ser de extrema periculosidade, o oficial pode devolver o mandado sem cumprimento, sem sofrer nenhuma sanção administrativa por isso. Então, é um exemplo que pode ser dado. Outro, o oficial, antigamente, fazia transporte de valores penhorados, é uma atribuição que o oficial de justiça não tem mais. Condução de pessoas no seu veículo particular, o que o oficial fazia antes. Hoje, não existe mais esse tipo de expediente. Então, várias atitudes foram tomadas para minimizar os riscos da carreira. E aí, hoje, ele atua principalmente, por exemplo, dentro da justiça do trabalho, com que tipo de mandatos, ou de cumprimento de mandatos? Os mandatos mais comuns são os mandatos de comunicação processual, que é a notificação de audiência inaugural, a citação na execução para pagamento, e os mandatos de penhora, avaliação e remoção de bens. Sim. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre a atividade do oficial de justiça. Marcelo, existe algum horário específico para essa atuação do oficial de justiça? Sim. A lei determina que os atos devem ser cumpridos de segunda a sábado, das seis da manhã às 20 horas. Anteriormente, no antigo CPC, caso o oficial precisasse fazer alguma diligência depois das 20 horas, ou em feriado, de ano útil, precisava de autorização específica do juiz para tanto. O novo CPC, contudo, ele já trouxe à disposição que, caso necessário, o oficial, independente de autorização judicial, pode realizar atos antes do horário de seis, depois do horário de vinte, ou mesmo em feriados, em dias não úteis. Como que acontece o procedimento? Se a pessoa não for encontrada em casa, qual o procedimento do oficial de justiça? Olha, se a pessoa não for encontrada, o oficial tem a opção de fazer, caso tenha alguma ocultação, a citação por hora certa. Ele marca um dia e um horário para fazer essa citação e, independente de a parte tiver ou não, ela é considerada intimada ou citada daquele ato, mas desde que tenha um suspeita de ocultação da pessoa. Doutor Mauro, a pessoa que recebe o oficial em casa, ela é obrigada a assinar algum documento? Como é que funciona? Não, a pessoa que, o destinatário ou a destinatária da ordem judicial, ela não tem a obrigação de assinar, de exerar o seu ciente, a nota de ciente no mandado. Entretanto, há que se ressaltar que o oficial, por ser dotado de fé pública, ele simplesmente vai literalizar, narrar na sua certidão que a parte foi comunicada do ato processual e, entretanto, se negou a exerar a nota de ciente. Ou seja, a parte não tem a obrigação, mas o simples fato de ela não exerar o seu ciente não trará prejuízo ao cumprimento da ordem judicial nem às suas consequências jurídicas. E o que acontece com pessoas, no caso, que ocultam bens, ocultam a informação do oficial de justiça? Nesse caso, a legislação traz alguns instrumentos que o juiz pode se valer para coibir essas práticas. Se essa prática de ocultação for ocorrer, por exemplo, na fase inicial do processo, onde a parte cria, eventualmente, alguns embaraços para ser notificada do trâmite processual, da existência do processo, a lei estabelece a possibilidade do juiz, inclusive, fazer a notificação inaugural por edital. Se essa prática de se evadir ou de resistir de forma injustificada, criar embaraços, por exemplo, ocorrer na fase de execução, por exemplo, escondendo bens ou se ocultando, o juiz tem outras ferramentas, como, por exemplo, penalizar, aplicar penalidades pecuniárias por interpretar que aquela ação da parte é um ato atentatório à dignidade da justiça. Então, são mais ou menos esses os instrumentos que o juiz tem. Também é importante frisar o dever que as partes têm de todos aqueles que participam do processo de agir com lealdade, com boa fé, sob pena também de caracterizar a atuação com litigância de má fé e, obviamente, o juiz pode penalizar também essas situações. O oficial de justiça, ele pode se utilizar de força física para o cumprimento de um mandado? Sim, o oficial pode se utilizar de força física, mas, diferente do senso comum, não é a força dele mesmo, né? Ele não vai, por exemplo, em uma ordem de arrombamento, ele não vai dar um chute na porta e arrombá-la. Em uma ordem de arrombamento, ele leva um chaveiro que faz a abertura da porta, né? Mas, ressalta-se que o oficial tem a força policial. Então, ele tem força, se chama de força de polícia, que ele tem que fazer valer a sua conduta, o ato judicial naquele momento. E aí, requisito da Polícia Federal, Polícia Militar, para fazer valer a sua determinação. A gente falou aqui de alguns desafios, né, dos oficiais de justiça, mas também nos últimos anos. O que a gente pode colocar como melhora no trabalho dos oficiais de justiça? Olha, os oficiais de justiça, eles, ultimamente, vêm cada vez utilizando mais o conhecimento jurídico. Isso é muito bom para o processo e traz uma satisfação para o profissional. O processo eletrônico, antes do processo eletrônico, no processo físico, o oficial não tinha condições de analisar o processo quando ele recebia aquele mandado. Se ele tivesse que analisar o processo, ele teria que ir em cada uma das varas que ele recebeu aquele mandado para analisar o processo. Então, demandaria muito tempo para ele. Hoje, com um clique só, o oficial de justiça, ele analisa o processo. Então, ele virou um agente muito mais atuante no processo e isso vem trazendo muito mais segurança jurídica às ações e dá uma satisfação muito maior para o oficial de justiça. E também o uso de aplicativos, de tecnologia, né, com aplicativos de geolocalização, com a possibilidade de fazer rotas pela internet de trabalho, o oficial tem condições de fazer hoje, por exemplo, uma dificuldade muito grande de cristianos, que agora não tem mais, a medição de terrenos pode ser feita via fotos de satélite. Então, hoje a tecnologia é um grande facilitador e é um aliado do oficial de justiça em seu trabalho. E, Camila, se me permitir, em relação a essa facilidade que o oficial tem hoje de acessar o conteúdo do processo eletronicamente, acho que o Marcelo tocou num ponto que é indispensável, que vale a pena reforçar a importância que o oficial, dessa possibilidade que o oficial tem de acessar o processo, de conhecer melhor as peculiaridades do processo. Porque, obviamente, o juiz não tem condição de pegar, de trazer todos os elementos que estão no processo e literalizar na ordem judicial. O mandado, geralmente, é uma ordem judicial concisa, com os elementos básicos. Então, muitos aspectos fáticos que são relevantes e que o oficial pode, inclusive, se valer para cumprir a diligência, estão no processo. Então, com essa facilidade que o oficial tem de acessá-los, obviamente, se ele tiver essa iniciativa, com certeza ele terá ganhos na efetividade e no cumprimento da diligência. Imagine só que um oficial de justiça já foi a determinado local e já foi, por exemplo, destratado ou agredido. Essa é uma circunstância que está no processo, que já foi literalizado em uma certidão de um oficial de justiça que esteve no local. O próximo que for lá, no mandado, não vai ter essa informação específica. Então, se ele tiver a iniciativa de, por exemplo, acessar o processo e ter acesso a essa informação, obviamente, ele vai se utilizar de outros instrumentos, de outros meios idôneos para cumprir a diligência. O oficial de justiça, ele pode dar voz de prisão? Sim. Ele é sendo testemunha de algum flagrante de crime contra ele na diligência ou no local em que se encontra, ele pode sim dar voz de prisão. E, Marcelo, para a gente finalizar aqui o programa, eu queria que você falasse um pouquinho também das reivindicações. Hoje, a gente falou um pouquinho das dificuldades, das melhorias, mas hoje o que é que os oficiais de justiça têm pleiteado como melhorias para a carreira, para a atividade? Olha, em termos de, no âmbito do TRT Ceará, são, o pleito dos oficiais envolve a redução dos riscos externos, como já mencionei anteriormente, a nomeação de oficiais para os cargos vagos que temos hoje, a oferta de mais cursos específicos voltados para os oficiais de justiça, que sempre tem que se atualizar, que tem atribuições específicas, como avaliação de imóveis, por exemplo. E, no âmbito nacional, posso dizer a luta da categoria pela aposentadoria especial, que hoje, na prática, a gente vê que o oficial é uma atividade de risco, e os oficiais lutam pelo reconhecimento legal dessa atividade de risco para terem direito à aposentadoria especial. Tomara, para finalizar, eu queria que o senhor passasse aqui uma mensagem para os oficiais de justiça que trabalham diretamente. A gente está fazendo esse programa também em alusão à data do Dia Nacional dos Oficiais de Justiça, dia 25 de março. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para esses profissionais. Eu tenho um carinho especial pelos oficiais de justiça, até porque é uma função que eu já desempenhei por bastante tempo, aprendi muito, devo dizer, e quero deixar claro aqui a minha admiração, o meu respeito, espero que os oficiais consigam progredir nas suas reivindicações, que de fato são reivindicações justas, e espero que, ano a ano, as coisas evoluam a ponto de aperfeiçoar ainda mais as atividades que são tão bem compresas pelos oficiais da Justiça aqui da Sétima Região. Ok, obrigada pela participação do senhor. Obrigado. Obrigado. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 33 88 94 26. Até mais! Transcrição e Legendas www.trt7.jus.br Transcrição e Legendas www.trt7.jus.br